Eu passei e fomei Não nasci no berço de ouro, eu Comi o pão que o diabo amassou Cortava a leia pra ajudar a minha avó Noites perdidas caminhando com o raio do sol Em busca de espaço pra mostrar quem eu sou Dificuldades pra poder fazer show Mas hoje quem me viu quer me ver Brilho na TV Quem me viu quer me ver Brilho na TV Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Não estudei com marmita e eu Dinheiro nem laje Mas sempre fui avante Dando orgulho aos meus pais Caminhar com eficaz Peço a Deus muita paz Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Não fui filhinho de mamãe Nem filhinho de papai Mesada não conheci Na machamba do papai Onde vive o macaco O macaco vendo o mato Levanta o rabo Põe na cabeça Na maçaroca Na machamba Levanta o rabo Põe na cabeça Na maçaroca Na machamba Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Respeitem as barbas brancas que eu tenho Respeitem o cabelo branco que sai em mim Amém.